Aqui é a parte da cozinha deles, muito chique, muito chique mesmo. Aí aqui tem a geladeirinha deles, a geladeirinha é a minha né, essa aqui não é não, essa aqui é a gradona. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Hoje vamos mostrar esse micro-ônibus que está à venda, o proprietário então está vendendo o veículo né. Então fica aí no vídeo até o final, vamos mostrar para vocês todos os detalhes, o valor inclusive e o contato do proprietário sempre na descrição desse vídeo tá bom. Não se esqueça de deixar aquele like aqui no vídeo tá bom. E aí está pessoal, Motorhome aí bem bacana, rodado duplo na traseira, uma adesivagem o pessoal fez no veículo completo né. Tem esse todo na lateral também e olha o detalhe do painel frontal, painel aí bem bonito deste veículo. Estamos falando pessoal de um Volare A6, ano dele 2001 tá. Motorhome aí já está documentado para a motor casa né, tudo certinho, pronto aí para você cair na estrada. Documentado para seis passageiros. Esse veículo também está incluso né, com placa solar, 450 watts de potência, a placa solar. Tem controlador MPPT também, mais duas baterias estacionárias de 240 amperes. E também tem a conta também com carregador usina né, e o inversor tá bom. Então o veículo é bem completinho, tem até o documento aí do carro que o proprietário colocou né, para vocês também dar uma olhada aí no geral do veículo né. O veículo é um Volare A6, motor a diesel, rodado duplo na traseira, que está à venda, a parte interna também bem bonita. O pessoal fez uma montagem aí muito boa né, todos os utensílios aí em ótimo estado. Como vocês podem ver aí o corredor né, do veículo ficou bem bacana, corredor muito bom. Então o sofá também fica logo na entrada né, esse sofá aí bem grande também, atrás tem uma janela que o pessoal também colocou neste veículo. Muito legal mesmo, o veículo aí que está equipado né, já uma casa pronta aí para você, que está procurando um veículo como este né, um motorhome. Que já está pronto para viajar, tem aí uma grande oportunidade tá. Em seguida já passo para vocês o valor, e também o contato do proprietário deixo na descrição do vídeo aí para vocês tá bom. Aí está aquele sofá então que vira uma cama né, ele abre e depois fica o estofamento em cima, dá uma cama de casal, duas pessoas podem dormir aí tranquilamente né. Olha só, agora com os estofados né, ficou um espaço muito bacana nessa parte da casa né. A iluminação também desse veículo toda em 12 volts, tem níveis de caixa de água também. A cozinha olha só, completa, muito bonita, uma cozinha grande também, com bastante armários aéreos, tem fogão. Fogão, fogão quatro bocas né, geladeira bem bacana também, a geladeira já é 12 volts, 260 litros, uma geladeira grande. Janela bem bacana também na cozinha, uma pia até ainda bancada né, uma cuba grande também. Olha, bem bacana mesmo, acabamento muito bom na parede que o pessoal fez também. Ficou bem legal essa cozinha, realmente muito bom, olha, e o corredor que ainda fica né, nessa parte. E em cima, bem no centro, logo na entrada do motorhome, tem também um climatizador, armários aéreos nas duas laterais né. Ficou um espaço ótimo mesmo, muito bom nessa parte da casa né. E depois, mais para trás, já temos aí mostrando melhor a geladeira né, e depois o banheiro e a beliche e mais o quarto principal. Um detalhe para você, tem também caixa de água potável né, 400 litros, mais caixa de água de detrito, 180 litros e mais outra caixa de água servida, mais 200 litros. Então, olha, bastante autonomia de água também neste veículo. O todo, na parte de fora, a medida dele, que eu não falei antes, 6 metros por 2,70. Só para vocês também terem uma ideia do tamanho do todo né. E aí está a beliche, também bem bacana né. Os móveis aparentemente aí, bem novos, bem cuidados né, do veículo. Por exemplo, realmente está muito bem feita a montagem né, o pessoal caprichou bastante, tanto nos móveis, quanto no estofamento também. Tudo bem inteirinho, bem íntegro para este tipo de veículo. O quarto principal do casal, para duas pessoas né, também fizeram um acabamento bem bacana na parede. Fizeram um nicho também, para levar algumas coisas nessa parte de trás. Armários aéreos, tanto nas laterais, quanto no fundo também. E janela também, nas duas laterais, que isso é bem importante, bem bacana também. O banheiro, no detalhe para você, um vaso, não é porta-pote. Tem essa bancada com a torneira, tudo certinho né. Então, bem bacana mesmo, o veículo aí, bem equipado. O valor, já vai aparecer aí na tela para você, R$ 190 mil, tá bom. Essa é a pedida, para este motorhome. Ele até aceita carro, de até R$ 90 mil, chama no contato, vou deixar na descrição desse vídeo para vocês, tá bom. E junto, vou deixar também, na descrição tá gente, uma aula grátis. Vou deixar o link aí, para o WhatsApp né, você me chama lá, para eu te enviar essa aula gratuita. Se você quiser ganhar uma grana extra, de R$ 3, você pode ganhar de R$ 3 até R$ 15 mil, por mês. Isso vai com certeza, te ajudar bastante aí, para curtir a estrada, tá bom. Então é isso aí, vou deixar agora um videozinho, também que a proprietária enviou. Para vocês terem uma ideia melhor, dessa parte interna da casa, tá bom. Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Olha esse motorhome, chique gente, meu Deus. Esse aqui é top, vira uma cama. Aqui é a parte da cozinha deles, muito chique, muito chique mesmo. Aí aqui tem a geladeirinha deles, geladeirinha é a minha né, essa aqui não é não, essa aqui é a grandona. As beliches, aí aqui no fundo a cama de casal, bem espaçosa, bem bonita também. Aí aqui tem um banheirinho, deixa eu mostrar esse banheiro chique para vocês. Olha esse banheiro gente, olha esse banheiro, a parte ali do banho, muito top mesmo. Chique, 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 chique. Aí esse motorhome é dos amigos nossos, muito chique mesmo, muito top. Tchau. Tchau.